Mais um vídeo da série aqui no canal de ferramentas incríveis e gratuitas para melhorar suas apresentações. E é de hoje o Tiny One, que tem tudo o que você precisa de edição, de tratamento de imagens. É incrível esse site. Sério, ele tem tudo em um lugar só. Inclusive, se você entra aqui, ele não tem nem só coisa relacionada a imagens. Eu vou focar aqui mais em imagens, que é o que eu acabo usando mais. Mas, por exemplo, se eu entrar aqui na parte de PDF, ele tem várias coisas. Ele tem a opção de transformar PDF em Jotapag, de imagem. Ele tem a opção de editar PDF. Ele tem a opção de transformar PDF em Word. Tem muita coisa aqui. Transformar PowerPoint em PDF. Isso aí, PowerPoint já faz, não precisa entrar aqui. Em PNG para PDF, essa mudança de arquivo. Enfim, é maravilhoso esse site, não só para imagem. Mas, realmente, a parte de imagem é o mais legal. Então, vamos entrar aqui em imagens. E se você caiu de paraquedas aqui no vídeo, seja bem-vindo ao canal Tudo Sem Filhos do Minimiza. Eu sou o Breno Vargas, especialista em apresentações e co-fundador do Minimiza, empresa que ajuda pessoas a criar apresentações sem frutos e gastando menos tempo. Já aproveita e se inscreve no canal para aprender mais sobre apresentações, PowerPoint, Storytelling e por aí vai. Então, vamos lá. Algumas coisas que tem aqui. Tem a opção de inteligência artificial, de gerar imagem por inteligência artificial. Não é o melhor site para isso, tá? Eu não gosto tanto dessa opção aqui. Tem sites melhores para gerar imagem por inteligência artificial, mas tem essa opção também. Eu vou mostrar as outras coisas que eu acho mais interessante aqui sobre imagem. Primeiro, o removedor de fundo desse patch é muito bom. Funciona muito bem. Primeira coisa aqui já para remover o fundo background de uma imagem. Separei uma imagem aqui de exemplo, ó. Vamos arrastar a imagem para cá. A imagem é essa aqui. E vamos ver como que fica. Está processando. E pronto, ó. Já removeu a imagem aqui. Ficou e feito. Faço aqui o download e já tenho aqui essa imagem sem o fundo. Muito bom, né? Primeiro recurso, remover o fundo. Tem outros sites também que fazem isso. Mas uma coisa legal é que são várias coisas em um lugar só. Outras coisas legais que tem aqui em relação a imagens. Upscale image. O que seria esse upscale? É para aumentar a resolução. Se você pega uma imagem com uma resolução baixa, você pode jogar aqui e ele aumenta a resolução dessa imagem. Isso é muito legal também. Aqui já é o inverso. Compress image size. Isso aqui é para comprimir a qualidade e consequentemente o peso dessa imagem. Você tem uma imagem que está muito em alta resolução, tipo, absurda e não tem necessidade de estar tão grande se você vai usar, às vezes, o pequeno do slide, por exemplo. Aí você pode diminuir aqui a qualidade dessa imagem. Tem aqui, ó, blur background que ele coloca de esfoque, sabe? É uma foto que você não usa o modo retrato ali do celular do iPhone, por exemplo. Aí você pode colocar aqui e ele dá um blur ali no background. Tem como remover uma pessoa de uma foto. Joga uma pessoa e remove ali a pessoa de uma foto. Uma opção que eu gosto bastante que tem aqui é transformar de PNG para SVG. Tem também o inverso. Você quer transformar uma SVG em PNG. Isso é interessante para quem tem uma versão muito antiga de PowerPoint, tipo 2013, que não consegue abrir o arquivo em SVG. Ou, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu acho que isso vai mudar, mas ainda não mudou. O Google Slide não aceita o SVG. É uma opção também. Sobre isso, isso aqui também é legal. De PSD para JPEG. PSD é arquivo de Photoshop. Então, se você quer pegar aquela imagem para o formato de Photoshop para o formato de imagem, você consegue inserir ele no slide ou outra coisa. Também é uma opção legal também. Enfim, tem várias opções com relação à imagem aqui. Além disso, tem também de vídeo. Eu foquei muito de imagem que tem muitos recursos legais aqui para a gente usar a imagem. Mas de vídeo também tem algumas opções. Por exemplo, transformar um vídeo em um GIF. Às vezes é um vídeo pequenininho ali, você quer transformar em um GIF para deixar um loop no slide. Só subir um vídeo aqui e ele transforma em um GIF. Isso é interessante. Tem algumas outras opções aqui para usar. Mas aí, conhecia essa ferramenta? Já tinha usado ele? Você usa outra ferramenta para fazer outras coisas que eu falei? Coloca aqui embaixo a sua indicação de sites que fazem tratamentos de imagem que você usa, que você gosta, que recomenda. Eu quero saber que vou ler todos os comentários. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!